Sou moradora da Vila Autódroma há mais de 20 anos. Participei da sua construção. Hoje, no dia da mulher, a minha casa amanheceu cercada pela Guarda Municipal. Antes das 10 horas os tratores já tinham derrubado tudo. Antes das 10 horas os tratores já tinham derrubado tudo. Se não querer abrir mão da sua terra e da sua história, é motivo para ser desrespeitada, pressionada e coagida. Basta de violência contra as mulheres. Somos todas Maria da Penha. Somos todas Maria da Penha. Somos todas companheiras. Somos todas Vila Autódroma. Somos todas Vila Autódroma. Eu sou Maria da Penha, da Vila Autódroma, que hoje fiquei sem casa, tremendo o Dia da Mulher. Mas estou aqui, firme e forte, com todas as minhas companheiras, com todos os meus companheiros, e vivo o Dia da Mulher, a toda mulher quero desejar um Feliz Dia da Mulher, e que a luta continua, por menos violência, por não a remoção, por melhores escolas, por melhor educação, enfim, por tudo. Valeu! Vila Autódroma! Resiste! Vila Autódroma! Resiste! Vila Autódroma! Resiste! Vila Autódroma! Resiste!